Música Consumidor não pode assumir responsabilidade solidária para ressarcir prejuízo de empresa. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso de um hospital que tentava cobrar diretamente do paciente uma dívida de 47 mil reais deixada pelo plano de saúde que faliu. Antes de ser internado, o paciente assinou um termo declarando que assumia a responsabilidade da dívida com o hospital caso o plano de saúde não arcasse com os valores. Com esse documento, ao tomar conhecimento da falência da operadora do plano, o hospital buscou ressarcimento diretamente com o cliente. A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, não aceitou o argumento do hospital de que o termo de responsabilidade assinado pelo cliente já caracterizava responsabilidade solidária e por isso o paciente deveria arcar com a dívida. A ministra afirmou que a responsabilidade solidária serve exclusivamente para a reparação de danos sofridos pelo consumidor e jamais para que o próprio consumidor arque com os prejuízos causados nas relações entre empresas. O entendimento foi que o hospital fez a cobrança indevida. Deveria ter cobrado inicialmente do prestador de serviço e não do consumidor. O entendimento do tribunal sempre visa observar os direitos do consumidor. Nós temos uma legislação bastante moderna, bastante acurada e, obviamente, as pessoas tendo consciência disso procurarão as vias do tribunal. Tchau, tchau.